Eu tenho que tomar cuidado pra esse vídeo aqui não ser uma das maiores empolgadas da história do canal, porque ele tem potencial, tá? Vou desenvolver tudo e vocês vão entender o que eu tô falando. Todo mundo, acho que, entende que o time do Atlético piorou, tá? Não é uma grande novidade, não é nada, pô, espetacular. O time do Atlético, ele piorou. É um time que perde o Abner, é um time que agora perde o Vitinho, é um time que, enfim, não traz nenhum reforço significativo. E quando você tem um time que piora, o que você pode fazer pro seu rendimento não cair? Potencializar os jogadores, correto? E assim, qual é o profissional que é responsável por profissionalizar os jogadores? Ou pelo menos o que mais representa essa missão? É o treinador. Então, por que eu falei que existe um potencial muito grande de eu me empolgar nessa análise? Porque eu acho que o Paulo Turra, ele tem algo de Abel Ferreira. O Paulo Turra, ele tem algo de Abel Ferreira. E eu acho que o Abel é um exemplo do Paulo Turra. Eu não conheço o Turra. O Turra, inclusive, me bloqueou no WhatsApp. Mas eu acho que deve servir ali de exemplo de um cara que o Turra, ele gosta pra cacete. Porque o Turra, ele usa o esquema de dois meias. E querendo ou não, não tem como não associar com o Palmeiras do ano passado, bicho. O grande tiro certo do Palmeiras do ano passado foi botar a Veiga Escarpa. Foi basicamente o que garantiu o título brasileiro dos caras. E esse ano a gente já começa com o Vitor Bueno e Terence. Primeiro ponto. Acho que isso aí já vem uma referência. E eu acho que essa questão de potencializar jogadores, no futebol brasileiro ninguém faz melhor do que o Abel, tá? Ninguém faz melhor do que o Abel, arranjando um novo posicionamento tático, arranjando uma nova movimentação. E eu acho que o Turra, ele tem essa missão. O de potencializar jogadores. E ele começa 2022, 2023, potencializando jogadores. Até me confundi no ano. Porque se tu virar pra mim e falar que o Canóbio não está sendo potencializado pelo trabalho do Paulo Turra, eu vou te achar maluco. Porque se você falar pra mim que o Vitor Bueno não vem sendo potencializado pelo trabalho do Paulo Turra, eu vou te achar maluco. Porque se você virar pra mim e falar que o Fernandinho não vem sendo potencializado pelo trabalho do Paulo Turra, eu vou te achar maluco. O Pablo, a mesma coisa. O trabalho do Paulo Turra, nesse início, se fosse um Luxemburgo da vida fazendo, um nome que a torcida do Atlético, acho que concordasse mais, ele estaria sendo exaltado aos quatro cantos de Curitiba. Aos quatro cantos de Curitiba. Isso aí eu falo sem medo de errar. Se fosse um profissional que a torcida do Atlético tivesse uma aprovação prévia antes da contratação, eu falo sem medo de errar, sem medo. O Turra, ele tá conseguindo potencializar jogadores. E eu acho que melhorar um jogador não é algo fácil. Só os grandes treinadores conseguem, não tô falando que o Turra é um grande treinador. Mas ele tá, no início de trabalho aí, muito promissor. O Turra, ele tá trazendo ideias táticas interessantes. O time já jogou com dois atacantes. O time já jogou com um 4-4-2. O time já jogou com um 4-2-3-1. O time já jogou de diversas maneiras. É um time bem mais ofensivo que na temporada passada. E a gente sabia que esse time, ele precisava ser mais ofensivo. Então, eu ouso a dizer que o trabalho do Paulo Turra, assim, ele é a grata surpresa nesse começo de ano. Muita gente fala do Canobi e tudo mais. A maior e melhor surpresa do início da temporada é o trabalho do Paulo Turra. Porque era um trabalho que tinha potencial de dar muito errado. Na hora passada, o Atlético, ele vinha numa queda de desempenho considerável. E a comissão técnica, querendo ou não, era a mesma comissão técnica. E a gente viu que, assim, essa queda, ela gerou uma preocupação muito grande. Pô, se o Atlético tá jogando assim, você vai manter o profissional que tá fazendo o Atlético jogar assim. O Atlético tende a continuar jogando mal ou jogar pior. Mas o grupo, ele também tem um mérito muito fodido nisso, né? Não é só o Turra que é esse cara especial. O grupo, ele comprou a ideia do Turra. O grupo, ele fez com que isso acontecesse ou que venha acontecendo da melhor maneira possível. Porque não parte só do treinador. O jogo é jogado pelos jogadores. E todos esses nomes que a gente citou ali, que foram potencializados, eles, de alguma maneira, eles tiveram que se adaptar às ideias do Paulo. Eles tiveram que se adaptar a um novo Atlético. É um trabalho de sequência? É. Mas não tem como você manter 100%. Então, de alguma forma, é um novo Atlético. E esse novo Atlético, a gente não sabe onde ele vai chegar. Eu acho que esse é um ponto legal da gente debater em relação a esse novo Atlético. Onde vai chegar esse time em 2023? Porque o time de 2022, ele surpreendeu pra caralho. Ninguém imaginava que era um time que ia bater final de Libertadores. E antes da temporada começar, eu falei uma parada. Eu ainda acredito. Eu não sei se o time, ele vai chegar em final de Libertadores de novo. Chegar duas vezes seguidas em final de Libertadores é complicado. Eu queria muito que o Atlético levantasse uma taça em 2023. Acho que, querendo ou não, a Copa do Brasil, ela é uma possibilidade real pro Atlético. Se o Atlético não tivesse tomado aquele gol que o Pedro tira da cartola, o Atlético poderia ter chegado bem mais longe nessa Copa do Brasil, batido final. E, de verdade, numa final ali com o Corinthians, cara, famoso tudo pode acontecer. Ah, o Corinthians pode ter um pouco de mais time, mais jogo na arena, o caralho. Pô, numa final ali a gente sabe mentalidade vencedora que potencializa o Atlético. Mas, assim, eu não sei se a gente vai alcançar o topo que a gente chegou, né? A gente chegou no topo do futebol da América do Sul na última temporada. Talvez não com futebol muito agradável, competitivo... Mas, não muito agradável, mas competitivamente muito capaz de disputar. Então, não sei se a gente vai ter esse desempenho foda de novo. Não sei se a gente vai conseguir ter esse desempenho... É... Surpreendente, de certa forma. Óbvio que foi uma campanha com muita sustentação. Que o Atlético não chegou lá por acaso. O Atlético, ele vai plantando essa sementinha dessa mentalidade vencedora desse time que nunca desiste. Desse time, querendo ou não, tecnicamente muito capaz. Porque os feitos que a gente conseguiu não são feitos simples. São feitos muito expressivos. Pô, chegar numa... Num... Num... Num Allianz Parque, numa semifinal de Libertadores e eliminar um Palmeiras. Desculpa. Não é algo que, ah, simplesmente acontece. É algo que você tem que ter ali uma força muito grande. E eu acho que o Atlético, ele é um time que tem uma força muito grande. Mas, assim... É... Eu acho que pro Atlético alcançar objetivos fodas na temporada depende muito do Turra, sabe? Acho que depende muito do Turra. Eu acho que o Turra, ele tá num momento... De perdas de peças importantes. E eu acho que isso... Precisa ser importante também pra gente avaliar o trabalho do Turra. A gente não pode ignorar essa parte do contexto. Mas é um Paulo Turra que eu vejo... Precisando assumir uma responsabilidade muito grande. Pra essas perdas do Atlético, elas serem... Menores. Pra essas perdas do Atlético, elas serem... É... Não tão consideráveis. Eu sinto que... A gente vem sentindo falta do Abner. A gente vem sentindo falta do Vitinho. É... Outros jogadores podem sair. Existe uma iminência na saída do Vitor Roth. Mas, pra saída do Vitinho, eu já vejo esse esquema com dois meias. Possibilitando que a gente jogue com os dois meias, né? E você ter uma concorrência de Canobre com eles. Então, de alguma maneira, você supera essa perda. Até pro esquema de dois meias, você pode adiantar um pouco mais o Christian. Você pode ter o Cittadini um pouco mais à frente também. Então, assim... É... É se virar com o que tem. Óbvio que a diretoria... Ela não pode deixar tudo na mão do Turra. A diretoria, em algum momento, ela vai ter que reforçar esse time. Eu fico até triste da negociação com o Ademir não ter dado certo. Porque... Seria um jogador que... Eu acho que chegaria e somaria. E esse time do Atlético, ele começa a sentir necessidade de reforços. Mas, óbvio... Não dá pra você resolver tudo no mercado. O mercado da bola não é a solução pra tudo. E... Levando isso em consideração, acho que o Turra, ele vai... Vai precisar trabalhar bastante, gente. Vai precisar trabalhar... So much! Valeu, rapaziada! Tamo junto, é nóis! Tchau! Tchau!